Fala galera, Ziegfeld aqui, é claro, na área, mais uma vez na área de Tower of Fantasy, né mano, nessa cidade maravilhosa de reflexo, galera, com olha a roupa que eu tô, mano, eu tô me sentindo muito bonito, cara, me renovei no game, galera, a gente fez umas lives ontem muito legal, e mano, hoje eu tô aqui pra mostrar até parte do que eu fiz nessa live, galera, que é pra falar sobre o novo evento, né, que tá rolando, pra galera saber como é que faz e ter aí um direcionamento, então, entrando aqui na parte de arma definitiva, galera, nós temos um novo evento aí que chegou, que tá trazendo algumas brincadeiras pra nós, né, no anúncio aqui feito pelo Twitter oficial, né, galera, arma definitiva começa no dia 1 de novembro e vai até o dia 13 de novembro, então a gente vai ter que fazer várias coisinhas, como coletar informações, destruição de arma e sobreviventes de erradicação, galera, são três tipos de evento dentro de um evento só, e aqui já estão os prêmios que ele tá falando que dá, desde núcleos vermelhos, moeda reflexa, avatares e coisinhas pra gente usar, e até relíquia SSR, né, vamos deixar o nosso like aqui, ó, ou seja, galera, o evento, ele vai ser liberado em partes, tá, então como que funcionam as partes? A gente até tem aqui nas informações que a primeira é coleta de informação, destruição de arma e erradicar sobreviventes, né, a coleta de informação, ela estará disponível todos os dias, que no caso seria localizar e fotografar inimigos específicos no mundo geral, pra concluir a missão secundária correspondente e obter discos criptográficos, galera, então tá aqui ó, coleta de informação, tá, essa coleta, ela tem exatamente alvos que espalhados pelo mapa, galera, ou pelo jogo em si, em vários locais que você vai tirando foto e vai colhendo os discos, sendo que tem até coisas que você pode fazer em conjunto, né, porque a destruição de armas, galera, ela é basicamente a luta contra o boss, então vou até mostrar aqui pra vocês, então olha só, galera, eu fiz ontem na live, né, quando você clica aqui, você tem duas dificuldades, a normal e a difícil, né, as duas dão cada uma respectivos pontos, mas galera, pode fazer no difícil que, mano, não é nada difícil, né, você pode fazer tanto quanto meio que solo, você pode até ir sozinho mesmo pra fazer, mas você pode fazer com random ou fazer com a sua galera, né, e eu chamei a galera do clã. Vamos aí, galera, matar uns bozinhos, anjo clone, botão insano, e ó, é o neném lá, tal, E o senkeng! Toma! E aí, vamos fazer até torar, e beleza, completando ali com a galera, você vai ganhando de 500 em 500 pontos, né, lembrando que o evento, galera, é aquele mesmo sistema que você pode ganhar até 1.200 lembranças de aidas por dia, né, então, você ganha 500 ali, você faz duas, tá ligado, por dia, mais um negocinho aqui, acabou, você já estaria completando até o seu dia, né, é claro que se você não fizer tudo de uma vez, os pontos vai acumulando, que nem os meus aqui, galera, que acumulou, e eu fiz um monte num dia só, e hoje eu posso fazer mais, né, e como eu disse, a coleta de informação que você tem que ir tirando foto, galera, uma das fotos, ou basicamente duas delas, é feita até dentro da destruição de armas, se liga. Ó, a rapaziada falou que se eu tirar foto dos dois boss, eu ganho. Ó lá, vou tirar uma foto ali, ó. Aí, tirei. Os dois de uma vez? Não precisa tirar duas fotos, então. Aí, já tirei uma com as duas, podia estar no meio delas, né, tá bom, né. Ou seja, no momento que eu tirei essa foto, galera, as duas minas aqui, ó, para botão insano e para chama pecadora. Então, já vim aqui e resgatei aqui discos de criptografia duas vezes, né. Ou seja, esses dois eventos, galera, cada um dá um tipo de moeda. E quando vocês virem aqui na loja, né, vocês vão ver que a moeda desse de procurar o mapa inteiro, ele tá dando coisas exclusivas, galera. Principalmente aí, coisas que são bem bonitas. O pessoal tá curtindo bastante essa parada aqui. E até sim, você vai ter aqui algumas outras coisas que você consegue comprar, né, com esse de tirar a foto, né. Esse outro, que é de fazer o boss e tal, e matar tudo, ele já tá te dando aí tiros vermelhos, ó, que eu já vou até estourar todos os meus aqui. Entre outras coisas, e vai ter também a fase dois, galera. Dando o escudo ómnium, dando aqui estilhaços de cristal. Assim vai, né. Vai dar bastante coisa aí, moeda reflexa e tudo, mano. Vou até comprar aqui, ó, minhas reflexa com mais 1.200, ó. O que é que é bom, né, galera. E rapidinho dá pra você zerar o evento. Porém, tem aqui a última fase, que até já liberou, ó, erradicar sobreviventes, né. E esse daqui também tá dando, galera, os mesmos pontos do primeiro evento ali, que seria a destruição de armas. Então, você pode fazer ou destruição de armas, ou erradicação de sobreviventes, pra ganhar o ponto que chama aqui lembrança de AIDA. Agora, o disco criptografado, galera, só ganha na coleta. E a coleta é onde a gente tem que colocar um pouco mais de empenho. Então, muita gente, galera, já até sabe onde faz cada coisa disso daqui. Tem até fotos, que a galera até já pegou essas informações. E, galera, o Solomon, que já, mano, separou todos os locais onde tem cada foto. E ele deixou lá no Discord dele, que eu vou deixar aqui no link da descrição o Discord dele, pra quem quiser as informações de onde estão cada foto, tá. E a gente zerar esse evento como a gente gosta, certo. Vamos brincar aqui, galera, porque essa brincadeira, particularmente, infiltração, eu acho, chatinho. Destruição de dispositivo, é, até que é de boa, né. Mas o castigo divino aqui, galera, é o mais simples, mano. E fica lá em Icarus, né. Cadê, deixa eu ver. Tá falando que tá 190 pra onde. Vamos ver, será que é em Icarus? Ai, Icarus, galera. Finalmente, mano. Vamos dar uma saída de Vera aqui, lá pra Icarus, porque eu adoro a música de lá. A gente muda de cidade, galera, mas a gente não esquece nossas origens, não, né, mano. Será que Icarus ainda vai ter uma atualização, galera, pra gente voltar pra cá? Porque ela é uma cidade tão interessante quanto Vera, se realmente eles liberarem o resto dali das paradas, tá ligado? É bem cyberpunk até. Eu acho que talvez até um pouco mais futurista do que Vera. Não, não, galera? Ó, chega aqui no Senro, fala com ele e a gente vai poder jogar. Lembrando que os eventos, cada um acontece no dia correto, tá, galera? Então, se eu não me engano, hoje é o quê? Hoje é sexta. Então, esse daqui deve acontecer segunda, quarta e sexta, domingo? Sei lá. E o outro acontece nos outros dias, galera. É, tem os dias bonitinhos lá. Mas, num dia você faz um, no outro dia você faz outro. E olha aí, quem que tá aqui? A Valkyria, pra gente meter bala e desviar dos negócios dela, galera. Olha lá, enquanto voa. Uhul! Mano, eu adoro minigame, cara. Mas esse daqui, em vez de ser... Ai! Ui, tomei, galera. Em vez de ser assim, mano, tá ligado? Você entrar num jetpack, deveria ter uma máquina de fliperama mesmo pra você clicar e ficar jogando, tá ligado? Aí vai ficar mais legal. Uh, esquives. Esquives, esquives. Nossa, tô só... Nossa, tomei uns à toa. Ai, aqui não dá... É, não deu pra esquivar ali, não, galera. Beleza, cenzinho pra conta. Mas daqui a gente pode ficar fazendo infinito, né? Mas vou recusar. Porque, basicamente, é isso daí, galera. Não esqueçam de aproveitar. Discord do Solomon, link na descrição. Aqui, ó, nas mensagens fixadas. Já tá até aqui, ó. Que são vários locais, galera. Que você vai conseguir, ó. Olha, esse aqui tá fácil, ó. Vou até lá. Galera, aqui pra baixo, ó. A gente vai achar uns mob elite, cara. Olha lá. Tá vendo ali, galera? São bichos que tem nome, ó. O Z... Será que foi, ó? Foi, galera. Tá vendo, ó? O Z tá aqui. Qualquer outro. Do outro lado tem o Loon. Né? Nas doca lá, ó. Quer ver? Até aproveitar da minha prancha aqui. Nova, né, galera? Uhul! É, moleque. E se eu não me engano, tá aqui, ó. O tal de Loon. Só não pode alguém ter matado ele, hein. Salve, Loon. Cadê? É ele ali? É ele? Olha lá. Ele tá dando um rolê, galera. Ó, deve ser ele mesmo. Olha lá. Salve, Loon. Kakatekoi. Que isso? O cara tá no ódio, galera. Tá bom, tá bom, velho. Tá bom. Tá bom, tá bom. Tá feito. E... Olha nesse mapa aqui, galera. O tanto de coisa que tem, mano. Deixa eu ver um bem fácil aqui, ó. Pô, galera. Eu nem achei esse daqui, mano. Esse tal de teia. Será que alguém matou? Já que eu não achei, galera. Eu vou ali em cima. O cara que tá ali, vocês até conhecem ele. Opa. Acho que eu achei. Olha lá. Japeta, galera. O nome do maluco é Japeto, mano. Olha isso, galera. Ô. Esse daí a gente conhece, hein, mano. Vou tirar uma foto do Japeta aqui, ó. E finalizar. Não vou nem matar o Japeta. Vai que a galera tá buscando aí ele, né, galera. Tá aqui em cima, né. Olha o Japeta. Uhul. Vamos embora, galera, ó. Descemos aqui, ó. Pra se esconder. E assim eu fecho o vídeo aqui com pelo menos mil pontinhos desses aqui, galera. Da coleta, né. Olha aí. Pra gente comprar alguma coisa, né, mano. Ah, pelo amor. Ó. Vamos comprar esse corpo extenso aqui, ó. Isso aqui é bonito, hein, galera. Que eu gostei, ó. Adorei essa moldura aqui. Chama corpo externo. Vamos dar um zard? É, mano. Vou até aproveitar, galera. Pra trocar meu avatar, já que eu sou peitinhoinho, e ficar com a Aegis aqui, ó. Ó, que lindo, mano. Cê é louco? Tamo junto, galera. Esse é o vídeo de hoje. Não esquece aquele likezão pra fortalecer. Valeu. Falou. E até. Fui. Pegar level 7.4 pra hoje a gente fazer o grisamento. Grisalhamento. Grisalhamento, né, quando o cabelo vai ficando branco? Esse grisamento aí tá estranho, hein.